Saudações meu povo, eu sou o Arte e você está aqui para assistir mais um episódio de Minecraft Nostalgia Onde no vídeo de hoje finalmente começaremos um projeto a longo prazo aqui no mapa Algo que eu considero importante e algo que eu inicialmente na série pretendia fazer mais pra frente Só que eu acho que esse mais pra frente é agora, eu acho que pode ser interessante a gente começar a fazer isso neste episódio Pois é, deixa eu começar inclusive o coletando a plantação Mas o que acontece, talvez alguns aí possam achar que justamente este episódio é sobre enfim a nossa automação alimentícia A nossa automação de comidas né E de fato poderia ser esse projeto e eu até estava desde o começo da série meio que planejando o que ia ser isso Mas eu acho que antes que a gente comece qualquer tipo de automação Que envolva por exemplo preparar muitas coisas e armazenar tudo isso né No caso algo que vai nos gerar recursos passivamente Eu acho importante que nós tenhamos um sistema para gerenciar isso tudo Pois é, hoje é o dia em que nós vamos começar no Logistic Pipes E eu já andei preparando aqui algumas coisinhas No caso vocês podem ter visto ali no canto da tela Que eu já posicionei algumas receitas na crafting table E justamente é com isso que nós vamos começar Para iniciar no Logistic Pipes aqui no Modpack Nós precisamos antes iniciar em um outro modzinho Ou pelo menos iniciar em um conteúdo específico de um outro modzinho E isso se chama lasers do Buildcraft Pois é Usa bastante diamante Usa muito diamante Por isso que no último episódio Eu corri atrás de farmar um pouquinho de diamante né No caso no último episódio Eu corri atrás de a gente fazer a nossa picaretinha com o Silk Touch A nossa consumidora de mundos Que se você não assistiu Recomendo que assista O linkzinho vai estar no card aqui deste vídeo Enfim Seguindo Nós vamos precisar de uma assembly table E um laser Esse laser aqui pode ser um Pode ser dois Pode ser três Pode ser quatro Pode ser quanto você quiser Porque realmente a quantidade de lasers que você colocar Acelera todas as receitas feitas na assembly table A questão é que como cada laser usa dois diamantes Eu só fiz um porque é o necessário né Uma outra coisa também que eu já preparei De antemão foi uma outra energy cell né Eu separei aqui até para poder aumentar um pouco O quanto de energia que a gente armazena E também para poder isolar E deixar essa assembly table dedicada né Eita Eu não queria que fosse assim Mas também deixar o laser dedicado a ela Eu só queria poder rotacionar isso aqui Aí agora sim Deixar o esqueminha dedicado Eu não me lembro exatamente como é que funciona o esquema de laser Do build craft aqui Na 1.12 Mas na 1.7 é basicamente Colocou energia Conectou com laser Foi Só estou achando interessante Como que nós temos essas abinhas aqui Ajuda Fala quem que é o dono E fala como é que está a energia Ah acabei de pensar Que pode ser que nós tenhamos problemas Na hora de energizar qualquer coisa do build craft Porque o build craft ele usa a energia própria dele O MJ né Que é o Minecraft Gels Hum Não sei se isso aqui vai funcionar Vamos tentar fazer uma receita aqui E qual que é O motivo né Qual que é o item que a gente vai querer fazer aqui São os Chipsets Nós temos aqui o chipset de redstone Ferro Ouro Quarto Diamante E um que eu adicionei Exclusivo para esse modpack Que é o de cobre Sim Eu tive que fazer até a texturinha E esses chipsets Vão ser usados justamente Para a gente poder fazer os chips Do Logistic Pipes Os circuitinhos Logistic Pipes né E aí com esses circuitinhos Que a gente vai montar O nosso sistema de logística De tubos né O Logistic Pipes Então deixa eu preparar aqui O seguinte Vamos fazer então Dois chipsets de cobre Para a gente poder começar no mod E eu vou catar também Já duas areias Para a gente poder craftar O primeiro chipzinho Só que também eu quero ver Se vai funcionar Aquele sistema que eu fiz né Pode ser que eu precise Fazer um conversor de energia Para converter O fluxo de redstone né O RF Redstone Flux Em Minecraft Jowls Não sei se vai funcionar Vamos ver Vamos colocar você aqui E colocar você aqui Note que Como é que funciona Assembly Table Você coloca os materiais Na esquerda E de acordo com os materiais Que você tiver Você pode selecionar O crafting na direita né Eu clico e seleciono Então Eu quero você por exemplo Ele até fez um otim Olha que interessante Só que ele realmente Não está fazendo a receita Ele precisa de 20 mil Minecraft Jowls E ele tem armazenado Zero Eu estou achando Waiting from laser Tá O laser tem que Tem que receber Tá Eu estou achando Que eu vou ter que colocar Um cabo universal aqui Que vai servir Como conversor né Eu já uso Universal Cables Para quem não viu Eu já uso eles Mas eu acho Que a gente vai precisar De mais um pouquinho Cadê Deixa eu procurar eles aqui ó Ó Eu preciso Do basiquinho Basic universal cable Eu cheguei a fazer alguns já Para poder conectar O nosso gerador é ólico Mas eu vou ter que colocar Mais um aqui Deixa eu preparar então Um carvãozinho Quatro ferros Eu estou ficando sem ferro Inclusive Para a gente poder converter Tudo isso em steel E mais uma redstone E se eu estou achando Que eu estou ficando Sem ferro É porque realmente Eu não comparei Com redstone né Meu Deus Redstone eu estou Menos de um stack De redstone Isso é muito pouco Belezinha Esquentei já Isso tudo Vamos só utilizar Aqui uma das work tables Para que eu possa fazer Meu universal cable Inclusive acho que eu preciso Ou seria legal Eu voltar a guardar As coisas lá Pelo menos os materiais Porque volta e meia Eu acho que eu tenho Alguma coisa Eu não tenho Esse sistema de work tables Aqui eu tenho colocado Aqui é interessante Mas eu acabo passando Um pouco pela situação Onde eu venho aqui Só para craftar Alguma coisa Ou melhor Só para poder produzir Alguma coisa nas máquinas E não fico aqui né Isso é algo que pode mudar E que provavelmente vai mudar Se tudo der certo No episódio de hoje Então beleza Vamos colocar o universal cable Aqui E qual que foi um dos motivos Inclusive Para eu poder fazer isso Para eu poder Colocar a energy cell Aqui Eu queria justamente Ter certeza De que nós Estaremos controlando Aqui Esse sistema de laser Usando um sinal De redstone Por que que isso É relevante Porque justamente Inclusive Eu vou ter que fazer O configurador Se eu quiser desconectar Aquilo ali Eu acho Ou será que eu consigo Usar você Mas por que Antigamente Esse sistema do buildcraft Ele consumia energia Passivamente Ai eu consigo fazer isso Ou seja Lembra do último episódio É o último episódio Às vezes eu me perco Um pouco Enquanto eu gravo Adiantado Mas lembra do último episódio Que nós fizemos Todo o sistema Aqui do NRIO E aquelas máquinas Mega simples Consumiam energia Passivamente Se você não viu o episódio Assim você está no card O sistema de laser Do buildcraft Ele funcionava assim também Então pode ser Que não dê certo Deixa eu ver Vou até quebrar Para ele ficar de olho Vou colocar você aqui E eu vou ter que girar de novo Esse Cresting Hammer Está sendo mega útil E não está Indo Hum Não sei se é porque Eu tenho que forçar Uma conexão com esse Universal Cable Porque eu também não quero Perder a energia Que está armazenada aqui Olha só Ele armazenou 1.3 RF Bom Se eu vou começar A mexer mais com o Mecha A gente vai precisar Fazer o configurador Que é basicamente O carinha Responsável Por configurar Todas as máquinas E principalmente Os cabos dele Então deixa eu Carfitar esse camarada Rapidinho Prontinho Temos então Um configurador Configure tudo Pegamos até um Advancement Bom Eu espero que com esse cara aqui Eu não precise carregar ele Com energia Porque normalmente Ele precisa de energia E vale a pena dizer também Que segurando o shift E rodando a rodinha Do mouse A gente troca O modo No qual ele vai funcionar Então ele pode ser Uma wrench Não uma chave de fenda Pode ser Uma usada Para poder rotacionar As coisas Pode estar vazio Para não interagir Com nada E pode estar Configurado Para configurar Coisas específicas O que eu quero Tentar fazer aqui é Quero tentar forçar Deixa eu ver aqui Energy Push Eu não sei se Muda alguma coisa Parece que não Parece que não Hum Eu não quero quebrar você Hum Como é que eu vou energizar Será que é na Assembly table Que eu preciso de energia Porque eu imagino Que era para ele Conectar sozinho Se eu colocar você aqui Hum Tá Selecionei Eu vou ter que quebrar Esse cara mesmo Eu vou desligar você Só para ter certeza Que eu não vou Sem querer colocar Alguma coisa E eu vou também Tirar você daqui Só para ter certeza Que eu não vou Torrar energia à toa Então vamos ver Bom eu já vou fazer isso Não não vou não Eu ia falar Que eu já sei Que eu vou torrar Com o universo Mas não vou Tá Não funcionou Ok Tentei plugar diretamente Não foi E por baixo Também não foi Por aqui Também não foi Tá Então eu acho que Definitivamente Não é Assembly table Tá Agora Você Não conectou daqui Tá Você plugando De outro jeito Também não foi Hum Curioso isso Porque eu tô achando Que eu vou ter que fazer Uma pesquisa melhor Se eu jogar Silicon Que é o addon Que ele faz isso Tá Aqui tem todo o esquema Do mod em si Mas não tem nada a ver Com o laser em si Hum Curioso Pois é pessoal Eu tive que consultar Algumas wikis E também No caso Olhar um pouquinho Talvez eu pudesse Gastar muito mais tempo Pesquisando por isso Especificamente Aqui na um ponto Para especificamente Aqui na um ponto 12 Que nós estamos Que é a versão Que nós estamos Só que Nos lugares Que eu pesquisei Não dizia Algo específico Que não tá Funcionando Os universal cables Conectarem Com o build craft Então vamos fazer Uma gambiarra Aqui Que é o seguinte Inclusive eu peguei Até um outro Timit Quando eu tava testando Pipe dream Mas Olha gente Eu acho que a gente Vai ter que então Fazer algo Que querendo ou não É a rota mais nostálgica Vamos então Usar o próprio Build craft Para poder gerenciar isso Essa energy cell Aqui Ela meio que Vai ficar inútil Então Eu vou retirar Isso aqui daqui Já que a gente Não vai usar E Aí eu vou colocar Um todo Um sistemazinho Dedicado Do próprio Build craft É o jeito Então Vejamos O que que eu posso Fazer aqui Deixa eu pegar Uns blocos de mármore Mas Uma outra pesquisa Que eu fiz Que pode ser Que tenha um bugzinho Com as lasers Com esse bloco Que eu tô segurando Aqui de laser Que ele não Dispare o laser Na mesa A não ser que ele esteja Exatamente apontando Para baixo Tipo ele estiver apontando Exatamente para baixo Apontando para a mesa É outra coisa Que a gente vai ter que Descobrir também Tá Vejamos Qual distância Que eu vou querer colocar Eu queria colocar Aqui Pelo menos um bloquinho De distância Beleza E aí O que que eu vou Precisar fazer Eu posso colocar Escondido Ou não Mas acho que eu vou ter Que colocar exposto Pessoal Bom Se bem que É Acho que eu vou ter Que colocar exposto Eu tive que fazer Esse cabo aqui De madeira Que é o Wooden Kinesis Pipe Para quem não lembra O Builder Craft Tem todo um sistema De tubulações E cada tubulação Faz alguma coisa Ele tem inclusive O que eu acabei de fazer Que são os tubos Que transportam energia Que no caso A energia dele É o Jowls E aí Uma mecânica comum Dentro do Builder Craft É que tubos de madeira Servem para extrair as coisas Então tem o tubo de madeira De itens Que se repestra em itens O tubo de madeira De fluidos Que se repestra em fluidos E o tubo de madeira De kinesia Que é esse que eu acabei de fazer De kinesis Que serve para poder extrair Energia Vamos então No caso eu já fiz Uma Sterling Engine A forma que existe Para poder gerar energia Para o Builder Craft São basicamente Essas engines Esses motores E fazendo o de Sterling Ele é basicamente Um que consome carvão Para poder gerar Essa energia Então não vai ser Um sistema Muito eficiente No caso eu não Vou conseguir fazer Muita energia Usando somente Um motor desses Mas pelo menos É melhor E isso inclusive Me faz pensar Que para o futuro É provável Que eu precise De alguma outra Coisinha No caso É provável Que eu precise Pensar em Uma forma De gerar energia Do Builder Craft Se eu tiver que Fazer ele exclusivo Mas tudo bem Vamos colocar você aqui Será que ele tem Compatibilidade? Não sei se eu preciso Do Senda Headstone Também Aí eu preciso Do Senda Headstone Belezinha Aí a engine Começa a se mexer Olha que interessante E dá para ver Até a energia Sendo jogada Para o tubo E o laser Agora está funcionando Aí sim Ok Curioso isso Eu cheguei a testar Para ver se o Universal Cable Não conecta aqui Não conecta E se o Universal Cable Não conecta Eu imagino que Outros componentes Aqui também não conectem Cara ele até fala Que ele é compatível Com o Jaws do Mecha Mas ele não é compatível Com o Jaws do BuildCraft Em específico Putz Ah Arte Mas você pode procurar Um mod Que adicione conversor De energia Para isso Não sei o que Olha gente Eu agora acho que Eu vou usar isso Com uma mecânica Aqui nossa Do Modpack Pois é Se eu quiser usar As paradas do BuildCraft Eu vou ter que pensar De uma forma Ai 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 De fazer isso aqui Funcionar Por mais que eu queria Muito fazer uma query Do BuildCraft E não poder Usar RF Não poder converter Vai ser uma parada Que vai tornar Muito mais difícil Usar essa query Mas vamos ver A longo prazo Vamos ver O importante É que olha só Como é que funciona Ele vai basicamente Reduzindo ali O custo necessário E vai fazendo Para a gente O triste é que Realmente Essa Strolling Engine Aqui gera Pouquíssima energia Gera 20 Jaws Por segundo Curioso é que Ela vai aumentando A temperatura Será que se aumentar A temperatura Funciona mais rápido Bom Estou cogitando Seriamente Inclusive também Colocar aqui Uma outra Engine dessa Já que a gente colocou Essa pipe De quinesia Eu tenho a liberdade De poder colocar Outros do lado Então deixa eu fazer Mais algumas Mais duas Pelo menos Pronto Feito mais duas Strolling Engines Eu agora posso Enfim começar A mexer com isso aqui Deixa eu ver Se eu posiciono Você aqui Você aqui E aí Essa alavanca Eu vou ter que Mover ela de lugar Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui E Basicamente Eu vou ter que Colocar essas alavancas Desse jeito Eu sei que é meio Redundante Colocar uma outra Alavanca aqui Porque já vai Estar energizando Essa Mas é o necessário Caso eu queira Fazer os dois Agora pelo menos A taxa de Carregamento Deve subir Para 60 O que deve Tornar esse crafting Mais rápido Eu espero Senão eu vou ter que Deixar aqui Processando Durante um bom Tempo Parando para pensar Eu acabei Eu meio que Falar Não Vou me desafiar Aqui A fazer as paradas Específicas Do buildcraft Eu estou pensando Que as engines Dele não são Tão potentes Assim Tenho a impressão De que ele já é Meio que feito Para poder Interligar Com alguma outra Coisa Já era para ter sido Feito para fazer Alguma coisa Assim Eu realmente Preciso pesquisar A ver se tem Alguma coisa Ok Acabei de reentrar Aqui no modpack E de fato Olha só que interessante Já até colocou Um inventário Interno No laser Sim Eu acabei Fazendo O esqueminha De converter Ou pelo menos No caso De adicionar A compatibilidade Nativa A fluxo De redstone A RF Ao bridgecraft Os jowls Que é a energia Original do mod Ainda são mais eficientes Porque a taxa De conversão É 15 para 1 Então seria 15 RF Se transforma Em 1 MJ É Pois é Então é 15 vezes Mais eficiente Ou algo parecido Disso Usar a energia Prop Então Para poder gerenciar As coisas Do bridgecraft Ainda é eficiente Dependendo do sistema Usar as Strolling Engines Mas É interessante Saber que Pelo menos No momento Se eu quiser Eu consigo Possivelmente Colocar esse Flux Duct Aqui Deixa eu ver Se ele vai conectar Não Não conectou Hum Eu acho que Eu tenho que Colocar diretamente No laser Ou será que Você Não Também não conecta Tá Ah não Se bem que Isso aqui Também não está Conectado em nada Agora que eu vi Não tem energia Nenhuma vindo para cá Mas também Não é como se Ele tivesse vindo É Funcionando Então Ok Terei de fazer Aqui uma gambiarra Muito doida Mas pelo menos Agora deve funcionar Hum Na verdade Aqui não Posso tirar Eu não tinha percebido Que simplesmente Estava totalmente Desconectado Isso aqui Eu preciso De mais um Ah meu Deus Eu preciso De mais um Flux Duct Mas Ok É um pouco triste Eu ter que fazer isso Porque eu esperava Que ia ser nativo Do buildcraft Mas eu acredito Que a longo prazo Vai ser o melhor A se fazer Porque afinal A maior parte Da minha base Vai estar operando Vamos ver o que eu posso Engecer agora Grande parte da minha base Vai estar operando Em RF Então Eu acho que não tem Muito jeito Opa Inclusive me fez Fez um aqui Tá Deixa eu fazer o seguinte Então Eu vou tirar Todos os carvões Daqui Eu vou esperar Acabar aqui O tempo de queima E eu vou remontar Isso aqui Para deixar um pouco Mais bonito E agora Comportar Essa possibilidade De que RF É uma opção Válida Pois é Não adiantou Absolutamente Nada No caso Reorganizar Não adiantou Muita coisa Porque O outro Probleminha Que eu mencionei Que poderia Estar acontecendo Que é Basicamente O laser Ter que estar Exatamente Em cima Apontando Para a mesa Está acontecendo Então Uma coisa Que eu vou ter Que fazer Aqui agora pessoal É justamente Fazer Esse camarada Aqui Structural duct Essa maravilha E para que Que eu vou usar ele Se a gente misturar Um structural duct Com um bloco Nós vamos fazer Seis covers E o que Que essas covers Aqui Me permitem Basicamente Com essas maravilhas Eu consigo Fazer isso aqui Se eu tiver A visão Aqui Pronto Pimba Agora sim E aí Eu consigo esconder De forma Um pouquinho Mais bela O sistema Aqui Então Beleza Eu de fato Estou usando RF Para poder Abastecer O laser E aí A gente tem O auxílio Também Já que Eu tive que Craftar mesmo Eu deixei O auxílio Disso aqui Então O laser Tem que ficar Infelizmente Apontado Para cima E aí Fica feio Assim mesmo Na verdade No futuro Talvez Eu pudesse Fazer algo Mais bonito E colocar Energy Cell Diretamente Em cima Do laser Acho que Ficaria Mais bonito Mas como Eu pretendo Fazer uma sala Específica Para lasers Depois É É isso Que vai ser Inclusive Até me Pergunto Se está Bom Está transferindo Porque cada um Gera 20 20 E 20 Então aqui São 60 Caramba Para vocês verem Como é que está Ruim o negócio Eu conectar Com o meu sistema Principal Com o meu Grid de energia Ele Nossa Ele até caiu Meu Deus Mas ele estava Adicionando no máximo 80 Negócio aqui Demora Bastante Viu Pelo menos Em compensação Pessoal O benefício De fazer Dessa forma Eu teria Como fazer Com o cobre Normal Mas o benefício De fazer Com o chipset É que ele Dobra O resultado Então Fazendo isso aqui Eu basicamente Faço 4 chips Ao invés de 2 O que é bem melhor Na grande Moda dos casos Só que eu não Contava que ia ter Esses probleminhas De compatibilidade Ai ai Ok Movi de novo Movi de novo Aqui a situação Mas pelo menos Agora funciona Eu poderia até Colocar essas Engines conectadas Na cell Talvez seja isso Que eu vou fazer Inclusive É Acho que fica legal Assim A gente ativa Vocês Divido de novo Igualmente Entre as 3 E aí Temos até Um bônus De energia Bom Não vai estar Mandando nada Porque a cell Ela não precisa De energia No momento Mas É um extra É bom Que as próprias Engines Aqui Elas tem Um armazenamento Interno De energia E Teoricamente Ficou pronto Eu peguei Ah já peguei Nem percebi Tá lá Temos o chipset Eu posso misturar Vocês dois As areias Eu tirei no inventário Mas a gente pode Misturar esses dois Para poder fazer O complicado Que eu estou Para pensar Aqui Que é o seguinte A strolling engine Eu acho Que ela Que vai dar Aquele problema Que eu falei De continuar Consumindo Acho que Se eu mantiver Assim desse jeito Vai encher o buffer E vai continuar Queimando o carvão Só que É um bando De tiny coal Que uma hora Vai acabar Então Vamos deixar Acabar Por conta própria Deixa eu Beliscar um Negocinho Guardar vocês Aqui Que finalmente Eu posso guardar Minha backpack Eu preciso de um upgrade E vamos lá Então Catar dois Aqui Duas areias Coloca os dois Temos um Chipset básico A gente ganha Até o manual Eita Ou Era Para ganhar O manual Mas aí Com o chipset É só esquentar E nós temos O componente Principal Para entrarmos No logistic pipes Agora é só Felicidade E agora é Partir Para poder Começar o sistema Só que Está um pouquinho Diferente Aqui no 1.12 Do que era Antigamente Então Terei de Ensinar Para vocês Gente Pior que Eu não tinha Nem mostrado Isso Mas Eu vim Aqui embaixo Da terra Vindo na minha mina Para catar um pouco De redstone E De fato Acabei de encontrar Uma dungeon E aí Eu abri o baúzinho E olha só Que maravilha Conseguimos Vários materiais Só que Dentre eles Uma espada Dungeon No caso A pessoa The Ender Que já veio Com upgrade Interessantíssimo Isso aqui Mas Não é exatamente O que eu estou Procurando Para mim Agora Redstone É mais valioso Já que Eu gastei Todas elas E o bom De usar A nossa Consumidora De mundos É que a gente É que a gente Pode pegar Ela com Silk Touch E garantir 12 redstones De cada um Dos minérios Se a gente Processar Com o Mecanismo Com o Enrichment Chamber Então Minha caçada Continua Rapaz Quem diria Eu vou te fazer Nós vamos Fazer A Power Junction Que é Basicamente A bateria Do mod Então Se eu quiser Usar Qualquer Maquininha Dele Tem que Estar Conectado A uma Power Junction Então Vamos Utilizá-la Belezinha Pode tirar Da lista E Como é Que Funciona Qual Que É o Conceito Talvez De nome Vocês Possam Ter Uma Ideia E Também Tem Uma Ideia Mas Basicamente São Diferentes Tubulações Com Diferentes Upgrades Ou Módulos Que vão Interagir Com os Inventários Com as Máquinas E afins Para poder Ocasionar Certas Coisas Então São Eles Que vão Extrair Vão Armazenar Vão Fazer Os Carefins Automáticos Vão Prover As Então Para poder Liberar Toda Essa Pesquisa Se Fosse Com Applied Energistics Caso Você Nunca Tenha Visto Você Você Meio Que Libera Essa Tecnologia Buscando Prensas Em Meteoros Com Logistic Pipes Você Basicamente Faz Um Sistema De Programação Você Meio Que Compila Programas Você Pesquisa Os Programas E Depois Compila Eles Em Um Logistic Programmer Que É Basicamente Um Computadorzinho Não Aparelho De Mão Que Você Usa Com Os Programas Compilados Nele Com Os Programas Flash Nele Eu Vou Mostrar Para Você Já Já Você Faz As Coisas Então Para Termos Práticos A gente Vai Ter Que Fazer Primeiro Uma Estação De Pesquisa Para Poder Liberar Essas Tecnologias Avançadas Do Logistic Pipes Bom A gente Vai Precisar De Mais Os Duas Redstones Prontinho Já Coloca Aqui Opa É Aqui Embaixo Um Lapis Lazuli Um Lapisinho Prontinho Dois Ferros E Um Chip Que Está Guardado Aqui Prontinho Prontinho A gente Coloca Esse Chip Aqui Em Cima E Temos O Compilador De Programas Só Que Eu Não Vou Usar Só Ele Eu Já Vou Adiantar E Já Vou Fazer O Disco Logístico Porque Vai Ser Necessário Confia Em Então Já Fazer Aqui Já Aproveitar Para Não Ter Que Cortar Para Craftar Isso Já Vamos Fazer Aqui O Nosso Disquete Logístico Beleza E Seria Legal Se Eu Já Conseguisse Fazer O Programador Mas Eu Vou Deixar Para Fazer Depois Porque Ele Precisa Olha Só De Chip Mais Avançados Então Vamos Começar Pelo Básico Aonde Que Eu Vou Colocar Isso Aqui Provavelmente No Futuro Vou Colocar Em Então Deixa Eu Abri Um Espacinho Vamos Colocar Power Junction Aqui E Vamos Colocar O Programador Aqui Dentro Do Programador Eu Já Vou Explicar Como É Que Funciona Tudo Tem Um Slot Aqui Em Cima Para A gente Colocar O Disco Eu Já Vou Colocar Ele Ali Belezura Próxima Coisa Então No Caso Trazer Energia Então Deixa Eu Buscar Um Cabinho Aqui Que Sobrou Dos Nossos Leitstone Flux Ducts E Eu Vou Até Guardar Já Também Os Bloquinhos Beleza Pior Que Acho Que Não Vou Conseguir Fazer Muita Coisa Sem O Programmer Então Vou Ter Que Fazer Mais Chips Mas Vamos Pelo Menos Explicar Como Funciona Cada um Desses Blocos Aqui Beleza Vamos Tapar Você E Pronto A Power Junction Como Vocês Podem Ver Ela Tem 1EU Vira 2LP 1 Jowls Macraft Jowls Que Aquilo Do Builder Craft Vira 5LP E 10 RF Vira 5LP Também LP No caso É basicamente A energia Do Próprio Logistic Pipes Só que Para termos Práticos É Praticamente RF A questão É que Tem Uma Taxa Para Fazer Essa Conversão Então Tem Uma Perda De Eficiência Digamos Assim Beleza Só Isso Que Preciso Saber Essa Program Junction Vai Ser O Armazém De Energia Central Do Nosso Sistema Então Sempre Tem Que Ter Energia Aqui Para O Sistema Dos Tubos Funcionários Já O Program Compiler Ele Já É Um Pouco Mais Complexo O Que Que Acontece Nós Temos Aqui O Logistic Disk E Ele Vai Ter Todas As Tecnologias Básicas Tier 2 Fluidos Tier 3 E Chassis Eu Preciso Primeiro Desbloquear Essa Pesquisa Então Clicando Aqui Unlock Ele Não Olha só Para poder Funcionar Ele Precisa Estar Conectado Com Tubulação Eu Achei Que Podia Se Colocar Direto Na Power Junction Mas Não Tem Como Mas Primeiro A gente Precisa Desbloquear E Uma Vez Que Nós Tenhamos Desbloqueado Pesquisado Por Isso Eu Posso Pegar Essa Tecnologia Que Eu Aprendi Essa Informação E Jogar Para Dentro Desse Camarada Aqui E Com Esse Camarada Que Eu Vou Craftar Todos Os Outros Itens É Um Tanto Quanto Interessante Só que Eu Tenho Que Fazer Pelo Menos Um Aqui Para Esse É preciso De um Módulo Vazio Fácil Preciso De um Chip Avançado E um FPGA O Chip Avançado Como Vocês Viram Ele Precisa De Diamante Ou No Então Ele Vai Usar Um Chip Set Headstone Vai Usar Dois Chip Sets De Ouro E Um Chip Sete De Diamante Também Então Acho Que Vou Craftar Um Monte De Coisa Aqui Pelo Menos FPGA Dura Bastante E Eu Já volto Com Vocês Beleza Pessoal Tanto Tempo Se Passou Que Já É Literalmente Outro Dia Na Vida Real Mas Enfim Depois De Muito Tempo De Espera Temos Aqui Os Nossos FPGAs E Também Já preparei Os Componentes Necessários Para Que A gente Possa Fazer Os Nossos Chips Avançados Pois É As Coisas Demoram Um Pouquinho Realmente Para serem Feitas Aqui Pelo Menos No Caso Os Chipsets Estão Demorando Um Pouquinho Para serem Feitos Por Isso Que Eu Justamente Tomei A Liberdade De Meio Que Fazer Melhoria Na FPGA É Só Esquentar Mas Eu Dei uma Balanceada Um Pouquinho Mais Aqui Na Assembly Table E Essencialmente Eu Troquei Um Pouco Como Que Os Chipsets São Feitos Eu Acho Que Esses Gates Ainda Vão Demorar Muito Para serem Feitos Principalmente Esse Aqui Porque 100 Mil Jals É Muita Coisa O Chipset Diamante Estava Com 80 Mil A Receita Dele Se Reduzi Para 10 Mil É Com Essa Quantia Aqui Por Exemplo E Cara Demora Muito Demora Muito 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 É Uma Quantia De Energia Absurda 80 Mil 80 Mil Né Vocês Terem Uma Noção Eu Fiz A Primeira Vez No caso Eu Terminei De Fazer Os Materiais Para FPGA Inteiro De Forma Justa Digamos Assim Não Mexi Em Nada Cara Sem Brincadeira Levou Uns 40 Minutos Para Poder Fazer Os 3 Chipsets Necessários Para FPGA Uns 40 Minutos Meu Deus Eu não Sei se É Porque Bom Na Real Acho que O motivo De ter Demorado Muito É Pela Quantidade De Lasers Que Eu Coloquei Né Porque Eu Acho Que Mais Um Laser É Mais Rápido Eu Devia ter Prestado Atenção Para Ver Se Por Exemplo Esse Único Laser Estava Sobrecarregado Ou Não Mas É Parando Para Pensar Talvez Não Tenha Ser Uma Boa Ideia Mexer Nisso Não Balanceamento É Complicado Gente Mas Enfim Vamos Fazer Aqui Os Materiais Para O Logistic Programmer Então A gente Já Faz O Módulo Em Branco Já Tem Ah Fato Esquentar O Chip Avançado Né Vamos Esquentar Aqui Né Ela Esmelter Porque Ela Esmelter Eu Tenho Esquentado Bastante Coisa Aqui Porque Ela Conta Como Uma Fornalha Tripla Então Inclusive Consegue Ser Até Melhor Que Essa Aqui Inclusive Deixa Eu Catar Aqui Os Materiais Que Eu Vou Guardar No Drawer De Vezes Enquanto Eu Tem Que Desligar Isso Aqui Porque Eu Não Estou Gerando Energia O Suficiente E Provavelmente Vocês Vão Me Dizer Nos Comentários Que Arte Por Que Até Agora Você Não Fez Uma Geração De Energia Mais Eficiente Vai rolar Eu ainda Estou Pensando O que Eu Posso Fazer Pessoal Não Sei Se Eu Melhoro Meus Carvões Não Sei Se Eu Mantenho Gerando Coisa Com Mecanismo Quebrado Do jeito Que É Mas Enfim Bom Vamos Lá Gente Com Isso Nós Temos O Logistics Programmer Aí Sim Garoto Esse Camarado Aqui Que Eu Confesso Que Tem Uma Textura Horrorosa Vai Ser Usado Justamente Aqui Nosso Program Compiler Para Poder Receber As Pesquisas A Coisa É Que Nós Acabamos De Ver Que Eu Vou Precisar Fazer Pelo Menos Algum Tubo Logístico Para Poder Transportar Energia Para Program Compiler Que Ele Não Está Aceitando Por Padrão Então Deixa eu Marcar Aqui Meus Favoritos O Seguinte Existem Vários Tipos De Tubos Tá Pessoal Só Que Os Tubos Que Mais Vão Ser Usados Provavelmente Vai Ser O Unrouted E O Basic O Unrouted Que É O Tubo Não Roteado Se For Traduzir Diretamente Ele É O Tubo Mais Básico Que Tem Ele Não Pensa Ele Só Transporta Coisa Os Itens Só Passam Por Ele É Basicamente Isso Ele Não É Um Tubo Que Você Vai Querer Usar Tanto Assim Então A gente Vai Basicamente Usando Ele Em Largas Quantidades Só Para Derrotear Os Itens Aqui Pela Base Não É Grandes Coisas Já O Tubo Básico Ele Já É Ele Já É A Base Inteligente Dos Tubos Então Ele Já Consegue Transportar Energia Ou Pelo Menos Lidar Com Energia Ele Já Tem Se Não Me Engane O Mínimo Do Mínimo Do Mínimo De Configurações Internas Que eu Já Vou Mostrar Para Vocês Explicar Então Ele É Realmente Uma Ele É Realmente O Tubo Básico Foi Pouca Coisa Pouca Coisa Ah Art Mas Tubo Básico Em vez Do Tubo Unrouted Olha Gente Eu Nunca Testei Fazer Só Tubo Básico Inclusive A gente Fazer Só Tubo Básico Por Aí Mas Eu Não Se Aconselharia Não Porque Lembre-se Do Seguinte Pessoal Uma Regra De Ouro Para Você Poder Manter Suas Basas No Minecraft Com Mods Optimizado Evite Ao Máximo Usar Blocos Que São Mais Inteligentes Do Que Você Precisa Cuidado Para Não Porque Por Exemplo O tubo Básico Pode Ser Que Ele Tenha Muito Mais Cálculos Ele Faça E Ele Realmente Faz Muito Mais Coisa Do Que Um Routed Ele É Mais Inteligente Então O Seu Jogo Vai Ter Que Manter Os Cálculos Ativos Ele Vai ter Que Pensar Mais Mantendo Um negócio Desse Então Evite Se Não For Necessário Evite Enfim Vamos Tirar Você E Acredito Eu Colocando O tubinho Aqui Olha só Que O tubinho Interessante Ele Conecta Com a Power Junction Abraquinho E Fica Desse Jeito Não Sei Porque Ele Está Vermelho Vermelho Normalmente É porque Está Com Erro Ah Porque Não Tinha Nada Conectado Agora Tem E Ele Está Certinho Eu Acho Muito Bonitinho Como Vamos Colocar Nosso Programmer E Vamos Desbloquear A pesquisa Básica Aqui Vamos Clicar Em Você E Agora Ele Vai Sinalizar Que Está Consumindo Energia Eu Só Não Sei O Quanto De Energia Ele Está Consumindo Ah Ok Não É De grandes Coisas Não A bateria Está Dando Conta E Ele Vai Justamente Processar Tudo Isso Aqui Ele Vai Lentamente Desbloquear Lembrando Que Ligar Pelo Menos Um Pouquinho Aqui Pelo Menos Ele Poder Tirar Aqueles Minerais Que Estavam Presos Lembrando Da dica Que Eu Falei Se Um Servo Tiver Pintado De Vermelho Em Volta Quer dizer Que Tem Algum Item Preso No Tubo Então É Importante Lembrar Disso Mas Enfim Deixa Agora Guardar Meu XP Porque Enquanto Eu Esperava Para Graffitar Os Chipsets Eu Inclusive Eu Poderia Agora Que Eu Estou Pensando Aqui Eu Poderia Muito Bem Colocar Redstone Na minha Crossbow Porque Para quem Não Lembra Redstone É Basicamente O material Que Você Usa Para Poder Aumentar A velocidade Então Se a gente Colocar Na Crossbow Ela Vai Tirar Mais Rápido Com Redstone Vamos Ver Se eu Colocar Você Aqui Reduz Mesmo A Joss Peden Olha Só que Interessante A coisa Agora É que Ele Chega Até 100 Ah Vou Colocar 2 2 Esse Vai O Terceiro Eu Não Vou Dar Conta O Terceiro 150 Eu Vou Gastar Muita Redstone Já Gastei Um Stack E Meio Mas Eu Fico Curioso Agora Para Saber Se Essa crossbow Está Boa Que Basicamente A Caiu A Draw Speed Mas Não Grandes Coisas Ainda Está Acima De Ficar Abaixo De 1 Que O Negócio Começa A Ficar Muito Rápido Que Eu Acredito Será Que Seria Tipo Esse 1 Seria Tipo Uma Flecha Por Minuto Não Sei Não Parei Pensar Nisso Não Liberou Pessoal Prontinho Então Agora Que A gente Pesquisou O Básico Ele Liberou Aqui Na Direita Todos Os Tipos De Tubos Que Caem Tubos Upgrades Que O Request O Satellite O Supplier E Um Monte De Coisa E Lembrando Ainda Tem Mais Categorias Aqui Ainda Tem Moda Chassi 1 Chassi 2 Chassi 3 Então Vejamos Deixa eu Ver Eu Preciso Do Mais Básico Possível Eu Quero Fazer Um Sistema Inicialmente Do Logistics Que Eu Posso Colocar Aqui Na Minha Parede E Fazer Requisitações Meu Sistema Saiba Us E Eu Consigo Pedir Itens Específicos Então O Que Eu Vou Precisar Fazer Vamos Fazer O Óbvio Vamos Ensinar Ele Aqui Vamos Compilar A Fazer O Tubo De Requisitação Primeiro E Depois A A Gente Parte Pra Ver Se Tem O Upgrade Ou Chassi Não Sei Eu Tenho Que Ver Como Eu Vou Fazer Esse Sistem Porque Bom Acho Que Importante Eu Não Vou Dos Upgrades Existem Tubos Que Fazem As Mesmas Tarefas Que Certos Upgrades Fazem Então As Vezes Você Deve Se Perguntar Se Você Quer Colocar Um Tubo Inteiro Pra Fazer Aquela Função Ou Se Você Quer Por Exemplo Usar Um Chassi Que Consegue Receber Um Desses Módulos E Executar Isso A Partir Desse Upgrade Então Por Exemplo Eu Não Sei Se Request Ele Tem É Não Tem Módulo Mas O Que Eu Tenho Que Usar Pra Ele Poder Identificar O Que Tem Nos Baús Pra Ele Poder Prover Pro Sistema Que Tem Nos Baús Seria O Provider Só Que O Provider Ele Tem O Tubo E Tem Módulo O Módulo A gente Coloca No Chassi O Tubo É Independente Então Teria Que Pensar Se Eu Quero Fazer Chassi 1 Chassi 2 Chassi 3 E Cada Melhoria Deles Vai Aumentar A Quantidade De Módulos Que Você Pode Ter Nossa Inclusive Tem Um Request Tier 2 Que Interessante Bom Deixa Eu Fazer O Seguinte Então Deixa Ver Se Tem Aqui O Módulo De Tá Não Tem Aqui O Básico Não Tem Tá Deixa Então Pesquisar Pelo Chassi Enquanto Isso Eu Vou Testar Crossbow Ali Ó Já Encontrei Até Um Slime Aqui Fora Pode Ser Qualquer Bicho Realmente Nossa Acho Que Ele Caiu Daquela Ilha Lá Em Cima Tá O Dano Não É o que Importa O que Importa É a Velocidade Olha Já Melhorou Bem Já Melhorou Bem Pera What Vocês Viram Que Ele Matou Os Dois Eu Nunca Tinha Notado Que Crossbow Tem Perfuração Bom Faz Só tá O Sentido Na Verdade Caramba É Agora Crossbow Ela Tá Opa Olha Eu tô Realmente Conseguindo Usar Essa Crossbow Agora De Uma Forma Eficiente Cara Vai ser Muito Interessante Tô Conseguindo No caso Tirar Mais De Uma Flecha Ali Rapidinho Ai Muito Bom Ok Acho Que É Bom Eu Colocar Mais A Peguei De Velocidade Nisso Aqui Porque Eu Já Vi Gente Montando Crossbow Pessoal Que É Literalmente Uma Machine Gun Que É Uma Metralhadora Bicho Que É Só De Crossbow Não É o Caso Da Minha Ainda Mas Quem Sabe A gente Não Chega Nesse Nível Beleza Acabou De Pesquisar Por Chassis E Olha Que Interessante Tem Um monte De Coisa Aqui Ah Não Ele Se Mistura Quando você Libera Uma Pesquisa Nova Ele Vai misturar Aqui Na direita Tudo Que Você Tem Disponível Pra Poder Aprender Porque Aqui Na esquerda É como se Você Aprendesse Uma Categoria Um Bloquinho De Conhecimentos E Aqui Na direita É As Paradas Específicas Que Aí É Realmente O que Você Vai Querer Aprender Pra Poder Craftar Os Itens Deixa Eu Ver Os Custos Pra Fazer O Chassi MK1 E Que Só Consegue Comportar Um Módulo É Um Básico Um Chip Dos FPGAs Esse Aqui Ah Ele Usa Um Tá Então Eu Tenho Que Aprender A Fazer Um De Qualquer forma Então Vamos Aprendendo Aqui No Geral Acho Que Eu Vou Aprender Quase Tudo Honestamente Não Vale A pena Deixar De Aprender Alguma Coisa O Ideal Realmente Aprender Tudo É Só Questão De Quanto Tempo Leva E E Aí Às Vão Querer Priorizar Mas Eu Vou Levar Um Tempinho Aqui Pessoal Para Realmente Aprender O Que Será Necessário E No Próximo Corte Até Para Não Ficar O Vídeo Muito Gigante Eu Já Vou Mostrar Para Vocês O Que Eu Vou Precisar Para A gente Poder Fazer Um Sistema Básico Beleza Pessoal Vamos Então Fazer Justamente Pelo Menos Vou Mostrar Um Para Vocês Como É Que Funciona O Mais Importante Por Enquanto Que Vai Ser O Request Para Isso Eu Vou Pegar Aqui A Pesquisa Que Eu Já Fiz Do Request Logistic Pipe Que É Até Um MK2 Olha Que Interessante E Uma Vez Que Eu Já Tenha Pesquisado Ele Vai Ficar Verde Desse Jeito E Eu Posso Apertar Flash Apertando Flash É Processo Bem Mais Tranquilo De Ser Feito E Olha Só Que Interessante Agora O Logistic Programmer Ele Não Tá Falando Que Não Tem Nenhum Programa Válido Carregado Basicamente Agora Ele Tem Porque A Carregou Nele A Pesquisa De Request E Justamente Com Essa Pesquisa Que Eu Posso Fazer Receita Vale A Pena Dizer Que Esse Programmer Aqui Obviamente Ele Porque Justamente Justamente Não Só Dois Porque Quando Chegar a Hora Que A gente For Automatizar Isso Aqui É Tranquilo No Caso É Para Ser Tranquilo Aqui Pronto A gente Faz Um Basic E Request Mistura Tudo Vai Ficar Só O Programmer Aqui Claro Que Eu Vou Mostrar Esse Esquema De Não Ser Consumido Ser Útil Para Automatizar Mais Para Frente Porque Obviamente No Víde De Mas Pelo Menos Fazer As Requestações É O Que Eu Quero Minha Ideia É A gente Ter Justamente Esse Camarado Aqui Ter Um Baú Embaixo E Eu Finalmente Posso Passar Mais Tempo Aqui Podendo Fazer Quests Etc Basicamente A minha sala De Armazém Vai Servir Como Um Armazém Os Itens Vão Ficar Guardados Aqui E Eu Não Vou Precisar Ficar Vindo Tanto Aqui Vai Deixar Mais Bonitinho É Ó Pessoal Precisei Fazer Mais Chipsets De Cobre Aqui E Eu Percebo Que Justamente O Laser Ele Tá Bem Tranquilo Então Realmente O Problema Aqui Para demorar É que Precisa De Mais Do Que Um Laser Porque Acredito Eu Que Seja Limitado A 80 Jaws Por Segundo Por Laser Pelo Menos É Que Os Meus Testes Apontam Então Se a gente Quiser Que As Receitas Vão Mais Rápido Tem Que Colocar Mais Deixa Eu Inclusive Já Aproveitar E Pegar Uma Areia Porque Realmente O Que Falta É Esse Chipset Básico E Eu Já Escavei Pessoal Todo Um Duto Subterrâneo Aqui Para Que A gente Possa Ter Acesso Ao Drawer Pois É Pelo Menos Nesse Vídeo Aqui Eu Quero Poder Acessar Os Conteúdos Do Drawer Estando Aqui Na Nossa Salinha De Crafting Com Isso A gente Vai Começar A Craftar Novos Tubos Muito Mais Facilmente E A Nossa Automação Vai Ficar Muito Legal No Caso Eu Coloquei Essa Work Table Para Isso Olha Só Então Eu Consigo Fazer Vários Componentes Básicos Aqui Mas Enfim Vamos Lá Vamos Fazer Os Chips Básicos E Eu Inclusive Tirar Você Que Eu Não Preciso Mais Do Request Existe Uma Evolução Do Request Que Eu Não Vou Fazer Hoje Mas O Pessoal Que É Mais Avançado Vale A Pena Mencionar Que É Fazer Toda Uma Mesa De Requisitação Mesmo Essa Mesa De Requisitação Aqui Ela Já É Uma Crafting Table Embutida Sabe O Terminal Do Applied Que Já Tem Uma Antigamente Ou Pelo Menos O Que Você Mais Vê É Não Usando Opa Peraí Que Falta Eu Botar Aqui O Chassi 2 Olha só Mk2 E ao Longo Do Tempo Também Pessoal Estou Tentando Deixar O Program Compiler Fazendo O Máximo De Coisas Possível Se Eu Não Estiver Usando Aqui Vai Pesquisar Outra Coisa Porque A A A Manten Ele Trabalhando Prontinho Chassi Feito Agora Só Falta Duas Coisinhas Eu Preciso De Um Polymorphic Item Sync Module Já Vou Explicar Para que Serve Esse Polymorphic E Também Preciso Do Provider Para A gente Poder Prover Os Conteúdos Do Drawer Para O Nosso Sistema Tá Eu Vou Precisar De Dois Módulos Em Branco E Mais Lápis Azul Acho Que Eu Vou Buscar Esses Porque Eu Vou Usar Bastante Belezinha Já Fiz E Até Deixei Aqui No Esquema Temos Os Dois Módulos Temos O Chassi Que Pode Armazenar Até Dois Módulos E Eu Também Respectivamente Vou Colocar Esse Baú Temporariamente Aqui Vou Escutar A chuva Porque Tá Quebrado Os Blocos Eu Vou Temporariamente Colocar Esse Baú Aqui Para A gente Poder Usar Eu Acho que Ele Abre Se Eu Tiver Assim É Ele Abre Ok E Eu Já Tomei A Liberdade Pessoal Acho Que Na verdade Meu Acesso Tá Aqui Né Isso Já Tomei A Liberdade De Rotear Tudo Bonitinho Ah Mas Não Vale a Pena Você Colocar O Sistema De Request Aqui Nesse Canto Porque Ficava Mais Próximo Do Storage Talvez Mas Aí Eu Acho Que Fica Mais Legal Por Trás Pra Poder Automatizar Essas Máquinas Aqui Embora Eu Queira Colocar Um Local Mais Especializado No Futuro Isso Aqui Funciona E Aí Lembrando Daquilo Que Eu Mencionei Mais Cedo Toda Uma Tubulação De Fios Burrinhos De Fios Não Roteados Lembrando Importante Como Esses Fios Não Fazem Cálculos Não Pensam Tanto Só Passa O Item Por Ele Se Tivesse Uma Bifurcação Aqui Por Exemplo Ele Vai Ficar Vermelho Olha lá Ele Fala Até No While Ali Tubos Não Roteados Não Devem Ter Mais Do Que Duas Conexões Ou Se Chegar Um Item Aqui Ele Não Vai Sair Para Onde Mandar Ele Vai Mandar Para Um Lugar Aleatório Então Se Tiver Muita Bifurcação Ou Quando A gente Começar A Fazer Muita Bifurcação Os Tubos Básicos Vão Ser Úteis Para Isso Também Beleza Vamos Então Colocar Você Aqui Eu Querer Um Espaço Para Poder Configurar Eles Lembrando Inclusive Eu Nem Mencionei Mas Para Configurar Eles A gente Usa O Crescent Hammer Ou Alguma Outra Chavinha Compatível Acho Que Eu Vou Deixar Para Conectar Depois Agora Que Que Eu Fiz Aqui Com A Mesinha Vou Ter Que Puxar Uma Tubulação Aqui Provavelmente Vou Ter Que Colocar Um Outro Basic Ali Só Para Não Reclamar Só Para O item Fazer Besteira Então A gente Coloca Você Aqui Ou Não Não Acho Que É Você Aqui Né Exatamente A gente Coloca O Basic Aqui E Aí Eu Desço Os Nossos Unrouted Aqui Eu Acho Muito Legal Como É Que Os Tubos A Aparência Dos Tubos E Como Eles Se Comportam Né Mas Olha só Tudo Verdinho E O request Também Tá Verdinho Então Tá Tudo Certo Infelizmente Vai Ficar Meio Feio Pelo Enquanto Eu Vou Ter Que Organizar Isso De Uma Forma Mais Bonita Não Tem Muito Jeito Não Mas Vamos Então Para O Mais Importante Que Agora Conectar O Sistema De Drawers Eu Não Mencionei Isso Ou Talvez Tenha Mencionado Quando Eu Fiz Os Drawers O Controller Ele Basicamente Interliga Todas As Gavetinhas Lá Em Cima Todos Os Drawers Lá Em Cima Então A gente Consegue Tirar E Colocar Itens Tudo Por Ele Então Se Nós Colocarmos Um Tubo Logistic Pipes Aqui Ou Até Mesmo Uma Conexão Do Applied Por Exemplo O Sistema Ele Vai Conseguir Identificar Todos Os Itens Que Estão Armazenados Em Todos Os Drawers É Basicamente Isso E Qual Que É O Esquema Do Logistic Pipes A gente Clica Com a Range Ele Vai Ter Os Slots De Upgrades Aqui O Provider Module Que Nem Eu Já Mencionei Para Vocês Ele Vai Fazer Com Que Que Tudo Que Tiver Armazenado E Conectado Nesse Tubo Tudo Que Tiver Nele O Sistema Pode Puxar Se a gente Colocar Na exclamação Ele Até Permite Que A gente Filtre Exatamente Aqui No Meio O Include E Exclude É Justamente Blacklist Ou Whitelist Que Eu Já Mencionei Antes Então Include É Só O Que Estiver Especificado O Exclude É Tudo O Que Não Estiver Especificado Aqui Se A gente Deixar Vazio Ele Manda Tudo Ele Até Fala Aqui E Existe Também Inclusive Essa Switch Aqui Esse Botão Que Permite Que A gente Controle Como Esse Provider Funciona Então Por Exemplo Eu Posso Fazer Com Que Ele Deixe Pelo Menos Um Stack De Cada Item Que Ele Deixe O Último Stack Daquele Item Que Deixe O Primeiro E Último Stack Daquele Item Que Deixe Um Item Por Stack Grupo Com Organização Interna Aqui Dos Drawers Porque Eles Já Estão Com A Chavinha Então Eles Não Vão Perder O Item Dentro Não Vão Perder A Organização Deles Eu Vou Deixar O Normal E Agora Então A Última Coisa Que Eu Preciso É Colocar Um Item Sync Module Se Itens O Local O Itens Vão Ser Despejados Basicamente Todos Os Item Syncs Tem Essa Proposta É Você Dizer Para O Sistema Que Se Um Item Está Andando Pelos Tubos É Ali Que Ele Vai Depositar Então O Item Sync Padrão Ele Tem Um Filtro O Mod Based Acredito Que Ele Tem Até Um Para Abas Do Criativo Creative Tab Interessante Já Esse Polymorphic Ele Não Tem Configuração Nenhuma Olha só Ele Não Tem Exclamação Aqui Porque O Polymorphic Ele Tem Essa Polimorfia Que É Uma Palavra Meio Técnica Mas A Melhor Forma De Dizer Ele Verifica O Que Já Tem Armazenado Ali Dentro E Diz Para O O Que Já Tem Aqui Você Caso Dos Drawers É Perfeito Porque Ele Já Vai Entender O Que Tem Guardado Nos Drawers E Vai Guardar Ali Mais Que É Proposta Dos Drawers Inclusive Um Item Por Drawer Mas Se Eu Tivesse Com Isso Aqui Num Baú Por Exemplo O Legal Seria Colocar Aqui No Provider Colocar Para ele Deixar Pelo Menos Um Item E Aí Depois Colocar O Polymorphic Porque A A Vai Entender Que A Partir Daquele Ponto Ele Pode Guardar Mais Daquele Item Ali Então É Bem Interessante Bom Deixa Agora Colocar Aqui E Acredito Que É Vai Faltar Um Unrouted Caramba Tem Muita Coisa Para Explicar Sobre Logistic Pipes Ele É Um Modo Que Eu Gosto Bastante Pessoal Por Essa Natureza Dele De Você Basicamente Fazer Tudo Configurado Bonitinho Você Só tem Um Controle Fino Do Fino Com Ele O Que Meio Que Você Também Já Tem Com Applied Só Que Ele Consegue Ser Mais Legal Com Applied Em Alguns Momentos Para mim Só Pelo Fato De Que A gente consegue Ver Todos Itens É Indo Por Aí É Mega Bonitinho Então Beleza Conectamos Tá Tudo Com Energia Tá Na Hora Do Grand Test Se Eu Clicar Com A Ranch Aqui Vai Abrir A Tela De Todos Os Itens Que Estão Nos Drawers Olha Só Então Poxa Não Gostei Desses Buracos Aqui Na Parede Quero Quero Três Bricks De Mármore Seleciono Digo Para Ele Que Eu Quero Três Requisita Aí Ele Fala Fez A Requisitação Com Sucesso E Teoricamente Teoricamente Chegou Ai Que Maravilha Nunca Mais Agora Eu Vou Precisar Ficar Pesquisando Muito Em baús Cara Nossa Isso é Maravilhoso Eu Já tenho Acesso A Tudo Que Tá Lá E Eu Gosto Inclusive De Organizar Pela Quantia Que Eu Consigo Ver Aqui É Legal Inclusive Pessoal A 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 Tubo Aqui Mesmo Porque Ele Tem Uma Tela Mó Grande A 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 Tão Fazer O Nosso Desafio Logístico Começar Automatizar As Coisas O Trabalho Bem Grande Agora Vai Ser Que Eu Vou Ter Que Escavar Uma Boa Área Aqui Que Acá Vocês Não Tenham Visto Eu Meio Que Escavei Só Isso Aqui E Se Eu Quiser Fazer Outras Coisas Tem Que Não Fique Parado Esqueci Qual Coisa Pois É Pessoal Mas Eu Acho Que Esse Episódio Já Deve Ter Ficado Enorme Visto As Minhas Várias Explicações Depois Desse Episódio Aqui Acho Que Pro Próximo Vocês Vão Notar Que Eu Vou Provavelmente Conectar Os Baús O Sistema Meio Parecido E Eu Posso Ensinar Como É Que Faz Ou Talvez Eu Mostre Em Se Você Se Se Gostou Então Deixa Seu Like E Comenta Aqui Baixo O Que Você Gostou O Que Você Quer Ver E Por Aí Vai Me Deixa Seu Feedback Lembre-se Também De conferir Os links Na descrição Pois É com eles Que Mas Hoje Eu Estou Fazendo Só Na Sexta Quando Dá Então Fica Atento Que Eu Vou Avisar No Discord Eu Aviso No Discord Toda vez Que Tem E É Claro Também Considere Se Viar Um Membro Visto Que Os Membros Aqui Do Canal Já Assistiram Esse Vídeo Antes De Você Valeu Gente Até O Próxim Episódio Valeu Falou Fui Vost Vamos Vamos Volte É Dodem Vamos Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma